Se três instituições enviarem projeto para a gente, a depender do valor do projeto, pode ser que os três sejam atendidos. Acontece que, como não é dinheiro de orçamento, a depender do valor, pode ser que ele não seja atendido. Porque o que a gente preza, agora eu estou dizendo a gente, porque a despeito desses valores saírem dessas condenações que eu falei para vocês, ou desses acordos que eu disse para vocês, a aprovação do projeto não é só feita pela Justiça do Trabalho, ela é feita pela Justiça do Trabalho e em outras instituições. Por isso que eu uso o termo comitê institucional. Esses projetos são analisados pela Justiça do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Poder Judiciário Estatal e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, se esse projeto do Instituto Saberes foi beneficiado, é porque essas instituições se manifestaram. Ainda que não todas tenham sido, digamos assim, favoráveis, a maioria foi, senão não teria sido. Agora, suponhamos, tem três. Não tem dinheiro para os três, então nós vamos ver, em primeiro lugar, qual é aquele que apresenta de maior essencialidade para a sociedade. Ah, eu vou atender a saúde e a educação. O que é princípio? No meu sentir, é saúde. Porém, pode ser que outros integrantes da comitê entendam que é educação. Então, para vocês verem que isso entra no debate. É que nunca aconteceu isso, que foi perguntado. Mas pode acontecer. Agora, o interessante é que vocês saibam que não é porque um projeto social não foi aprovado pelo comitê que ele é jogado. Eu acabei de fazer uma audiência nesse exato momento em que o projeto social sequer foi levado para o comitê institucional. E foi apresentado em mesa de audiência, agora há poucos minutos, numa execução de termos de ajustamento de conduta, e a empresa assumiu o compromisso de entregar produtos que uma associação de box de Juara nos requisitou dentro desse projeto social. E eles nem estão sabendo ainda. Eles vão ficar sabendo. Olha que maravilha. Eles acabaram de ser beneficiados e nem vai precisar passar pelo comitê. Por que não vai precisar passar pelo comitê? Porque, quando eu tenho um projeto na mão e nós temos uma ação civil pública ou mesmo uma execução de termos de ajustamento de conduta, eu posso apresentar isso para as partes e as partes podem, eventualmente, abraçar esse projeto, que foi exatamente a condição desse projeto. Não é uma instituição de Juína, mas é uma instituição de Juara que faz parte da região que a Justiça do Trabalho se responsabiliza, que vai desde Três Fronteiras até Novo Zonde do Norte. Assim como já aconteceu aqui em Juína, eu posso citar para vocês o exemplo do Centro de Educação Infantil que fica próximo à UPA, foi exatamente o que aconteceu. Foi um projeto social que sequer foi apresentado para o comitê institucional. Ele foi objeto de acordo em mesa de audiência. Doutor, é muito prazeroso ver esse tipo de recurso retornando para a população. Mas não haja dúvida, porque esse dinheiro, na verdade, é um dinheiro que, em outras palavras, ele decorre do desrespeito da legislação trabalhista. Não é o caso dessa audiência de hoje, mas muitas vezes esse dinheiro está relacionado com o acidente de trabalho, está relacionado com pessoas que faleceram, com famílias que foram dilaceradas. Então, a felicidade é saber que esse dinheiro retorna para a comunidade local e, retornando para a comunidade local, de uma maneira ou outra, compensa aquilo que não chegou para o trabalhador lá do chão de fábrica. Não chegou aos filhos desses trabalhadores. Não chegou para a mãe, que é mãe e pai dessas crianças. É isso. Doutor, o Instituto Saberes foi contemplado por mais de R$ 19 mil. E essa associação lá de Juara, o senhor sabe informar qual o valor que foi destinado? Sim, o de Juara, o orçamento desses bens, R$ 30 mil. Então, é óbvio que no acordo, quando a gente formata o acordo, a gente explica bem para essas partes. Vejam que, então, não é a Justiça do Trabalho que vai liberar dinheiro que veio de condenação. É a própria empresa que vai entregar os bens. E isso significa dizer que pode ser que a empresa consiga adquirir esses bens com preço menor. Olha o benefício de fazer um acordo. Então, todo mundo sai ganhando. A sociedade sai ganhando, a empresa sai ganhando, a Justiça sai ganhando, porque é um processo a menos, não é verdade? E o Ministério Público cumpre o papel dele. O Ministério Público trabalha. E o Ministério Público trabalha. O Ministério Público. A?